Música Vai galerinha, começando mais um vídeo que diz Valeu, galera, gente, estou aqui na Jaguatirica 2 Onde o governador Antônio Denário veio ligar a turbina É, gente, a turbina para levar energia até a sua casa Confere só nas imagens Engemeando o comando em 3, 2, 1 Tchau É a tão sonhada segurança energética do estado de Roraima Depois de 30 anos no nosso governo Nós temos energia de fonte alternativa e renováveis Que vai garantir energia de boa qualidade E com garantia no estado de Roraima O consumo de energia no nosso estado é de 240 megawatts No leilão que foi realizado Que eu participei junto com o ministro Bento Albuquerque No mês de maio de 2019 Foi contratado 294 megawatts Para um consumo de 240 E hoje foi feito a inauguração e o acionamento Da primeira turbina da Eneva Da termoelétrica Jaguatirica 2 Com 40 megawatts Que já foi colocado no sistema de distribuição de energia No estado de Roraima É o governo do estado apoiando a geração de energia De fontes renováveis e alternativa E essa galera Esse foi mais um Mix News Diretamente isso daqui gente Da termoelétrica Eu já quero atirica 2 Prometendo voltar de qualquer lugar do Brasil Do estado do mundo É gente Fica ligado na Mix TV E aí E aí E aí E aí E aí